Deixa eu ver se tá gravando. Está gravando? E aí meu povo galerístico? Está gravando e estamos aqui hoje com a participação especial de quem? Carlos. Carlos? Cocó. Cocó? Cocó. O Cocó tá aqui hoje, tá? O nome dele, eu vou falar pra vocês, a identidade secreta dele é Carlos Eduardo alguma coisa, mas eles chamam ele de Cocó porque vai coisa... O que ele tá fazendo aqui, Carlos? Gravando um vídeo. Só? Só. É? Não, eu ia falar do que hoje? Não sei. Não pode falar galera não? Não. Então não pode falar galera, quando for assim, você fala assim. Agora fala assim, ó. Fala meu povo galerístico! Fala? Fala assim, fala meu povo galerístico! Fala meu povo galerístico. Não, não, não. Carlos, presta atenção na conversa. Ó, você repetiu aquele dia pra você pôr a coleirinha na tute. Agora você tem que passar nessa prova de falar. Você tem que falar com animação, bem alegre. Fala assim, fala meu povo galerístico! Fala meu povo galerístico! Fala assim, ó, Carlos, ó. É, pra limpar a garganta. Agora fala. Fala meu povo galerístico! Fala meu povo galerístico! Não, Carlos, fala com vontade pra sair limpo. Fala assim, ah! Grita! Aí tem que sair de jeito assim. Fala meu povo galerístico! Fala meu povo galerístico! É, faz de quanto que tá bom, vai. Faz de quanto que tá bom. Hoje é dia... Que dia que é hoje, Carlos? 22. Ah, você tá... Você tá certa! Dia 22 de junho de... É dia 22 de junho. Não interessa. Coisa. Hoje é o dia número 173, tá? Do ano. É, se fosse no ano bissexto, o ano bissexto é quando tem uns dias a mais e um dia a menos. Eu não sei direito que eu não estudei. Mas os anos bissexto iria ser o dia 174, então acho que é um dia a mais. Falta 192 dias pra acabar o ano. Você foi na escola hoje? Não. Não? Então tá beleza. Olha, o Carlos tá precisando... Deixa eu falar o Carlos. O Carlos não, como que é mesmo? O cocó. O cocó, o cocó, tá coisando o cocó. Olha, cocó hoje é... Cadê aqui? Dia do aeroviário e também dia... É feriado municipal por causa da fundação da cidade de Santarém, no Pará. E hoje é dia do orquidófilo. Você sabe o que é orquidófilo? Não é coisa de coisar. É... Orquidófilo, você não sabe o que é? Cocó não. Você sabe o que é orquídea? Não. Ou você não assiste os desenhos daqueles bichinhos? Como que chama aqueles bichinhos gordinhos lá? Que é tudo igual, só muda as cores. Aqueles fofinhos? Que não falam. Como que chama? Odd o quê? Oddburs? Oddburs. Ele assistiu o Oddburs, mas ele não sabe o que é orquídea. Você não sabe o que é orquídea? Não. Você já conhece... Você sabe o que é flor, né? Ah, vou falar em orquídea. Pera aí, antes de nós começar, que eu vou falar das orquídeas aqui. Mostra a pororoca. A pororoca tá aqui. Ela não tira a touca ainda, a pororoca. Mostra a pororoca, cara. Ela não tá aparecendo no vídeo. Cocó. Aí, 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 pororoca. Pera aí, deixa eu fazer eixo aí. E aí, pororoca. A pororoca pediu pra vocês deixarem like no vídeo, hein? Mostra a pororoca. Aí, a pororoca tá com sono. Eu acho que ela tá com sono ou ela tá morta, Carlos? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo, então. Ó, Cocó, segura a pororoca aí pra coisar. Então, hoje é o dia do orquidófilo. Ó, esta é uma data especial destinada a homenagear e promover os cuidados de diferentes espécies de orquídeas pelo mundo. Eu falei pra você o que é orquídea, né? O que é orquídea? Aqueles bichinhos que... É o quê? Que bichinho que faz o quê? Que muda a cor e não fala? Não tem nada a ver, Carlos, com os odd birds. Odd birds. Orquídea é flor. Orquídea é flor. E hoje é dia das flores da orquídea. É o dia do orquidófilo, tá? A escolha dessa data é uma homenagem ao nascimento de João Barbosa Rodrigues. Sabe quem que é o João Barbosa Rodrigues? Quem que é? Você não sabe, vai. Fala que não sabe quando vou assim. Mas você sabe o que é o João Barbosa Rodrigues? Ele fala assim, eu nunca comi nada igual, tá? Ele nasceu no dia 22 de junho de 1842 e ele é responsável por mais de duas décadas na direção do Jardim Botânico. Sabe o que é o Jardim Botânico? Você já foi no zoológico? Já. Mas não tem uns lugares lá que é verde e tudo coisado? É igual aqui lá, mas é um lugar que só tem mato, só tem flor, bambu, só tem uns negócios. Mas é isso daí que é o Jardim Botânico. E ele ficou muito tempo sendo o diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E lá tinha bastante coisa de essas flores, tá? Orquídea. Sabe o que é orquídea agora, né? O que é orquídea? Flor. Ah, bambu. Peraí, dá aí a pororoca. A pororoca gostou, ela vai bater parabéns pra você. Olha, o Carlos acertou, ele falou que a orquídea é flor. Parabéns, Carlos, parabéns. Segura a pororoca. Segura ela, cuidado, senão ela vai acordar. Cadê aqui onde eu parei? Entre os brasileiros, o dia do orquidófilo costuma ser comemorado em diversas associações e grupos que se dedicam ao cultivo das flores. Vocês sabem que agora que a orquídea é flor, né? O dia que você for lá no mercado, olha, eu ia falar uma marca do mercado, mas não tá dando nada pra nós, então nós não vamos falar. O dia que você for lá, você fala assim, olha, orquídea, as flores, coisada. Tá? Então tem a orquídea que é flor. Onde eu parei aqui? Aliás, a origem do termo orquidófilo, orquidófilo, vem da junção de dois termos gregos, tá? Orquidos e filen. Orquido, filen. Que significa literalmente apreciador de orquídeas ou apreciar... Apreciar orquídeas ou apreciador de orquídeas, certo? Fala alguma coisa. Sim. Tá bom. Assim, certo? Certo. Fala mais forte. Certo. Aí, ó, a hora que eu falei pra você falar do povo galês, você tinha falado desse jeito. Agora vamos ver se vai sair. Fala assim, fala meu povo galerístico! Fala meu povo galerístico! Aí, é, a hora não vai chegar num acordo. O que que tá pegando aqui? Agora, devido ao clima do Brasil, o país é considerado um dos maiores produtores de flor do mundo com diversas espécies diferentes. Então no Brasil é o país que mais tem orquídea, sabia? O clima, o sol, as luas, os negócios. Agora mesmo, antes de vir, nós tá voando os negócios ali no céu. A estreia e maria? É, a estreia e maria na estrela do céu e tal, coisada. É, que mais aqui? Deixa eu ver, Carlos. Ó, num dia como hoje, morreu o Fred Astaire. Você sabe quem que é o Fred Astaire? Não. Você já, você já viu falar daquela música assim? All singing in the rain, all singing in the rain. Já? Não. Então tá bom. Mas é o cara que cantava essa música aí. Ele cantava na chuva, ele moeu tudo, aí ele pegou gripe e morreu. É. Em 1987, ele morreu. A congregação para a doutrina da fé em Roma obriga, obriga o galileu galilei a negar que eu sei, que tenha visto o sol como centro do universo. Ele falou assim, ah, FI, fala que é mentira. Ele falou que era mentira? Não sei. Falou, meu, senão o nego matava ele. Ele falou assim, olha, essa sapinha é verde. Aí ele falou assim, Carlos, você tem que falar que essa sapinha é vermelha, porque senão nós vamos matar o seio, que você fala que ela é vermelha? Tá. Então, claro que você não quer morrer, ele fez a mesma coisa. Ele falou que não era pra coisar o negócio. Foi inaugurado o cabo submarino telegráfico entre o Brasil e a Europa em 1874, tá certo? Constituição provisória dos Estados Unidos do Brasil em 1890, tudo isso no dia 22 de junho, tá galera? Aconteceu tudo essas coisas aí no negócio. Falou, galera. Uh, não pode falar, galera. Obrigado, cocô. Obrigado, amigo. Depois eu vou te dar um pouco de milho pra você ficar alimentado legal pra funcionar com a cachola, tá? A Câmara dos Comuns do Canadá extingue a pena de morte no país em 1976. Nossa, faz pouco tempo, hein? Até esses dias, nego, matava os caras. Coisava lá, não vai pra cadeia. Quando coisava assim, ai, ele matou uma menina. Ele ia e morria. Ponhava lá, dava uma injeção de coisa nele, matava, ponhava na coisa de gás, cortava o pescoço. Mas agora não faz mais isso, agora tá sossegado, agora não pode mais matar. Ele vai pra cadeia, ele fica lá e não coisa. A NASA encontra sinais de água em Marte pela primeira vez no ano 2000. Que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Matemática não é o nosso forte, deixa quieto. Não é bafo, faz de conta que eu não perguntei nada pra você. Não vou voltar a fita. A hora que eu fazia, faz assim. Vai. Voltou a fita, ninguém perguntou nada, então coisou. E hoje, cadê? Dia de São João Fischer, São Paulino de Nola, São Tomás Mori e também dia de Santo Albano da Inglaterra. Essas das coisas comemoradas hoje, no dia 22 de junho, é 22 de junho. O centésimo, septagésimo, terceiro dia do ano normal e centésimo, septagésimo, quarto dia do ano bissexto. Agora tá 192 dias pra acabar o ano. Se você prometeu fazer alguma coisa nesse ano, você prometeu fazer alguma coisa? Não. Regime, pra emagrecer, comer menos bombom, não? Não. Você não falou pra comer menos bombom? Eu não como bombom. Isso, você não tem, nem eu não como bombom. Se você quiser dar bombom pra nós, se você quiser mandar bombom pra nós, não é que é, né? Fala assim, manda bombom pra nós. Dá bombom pra nós? Não, Carlos. Carlos, sua voz tá muito coisada. Carlos, você tem que ser mais agressivo. Você tem que falar assim, ó, manda bombom pra nós. Manda bombom pra nós. É isso que eu tô falando. Toca aqui. Aí, é disso que eu tô falando. A pororoca também tem que tocar aqui. Cadê? Manda a mãozinha dela aí. Pororoca, toca aqui. Toca aqui agora, pororoca. Toca no Carlos. Vai, Carlos. Aí, todo mundo tem que tocar aqui. Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Nós falamos do dia... 22. 22 de junho. As coisas que acontecem, os aniversários. Você não faz aniversário hoje não, né? Já passou dia 19. Dia 19 de? Mai. De maio. Já foi o aniversário. O Carlos foi perto do meu aniversário. Agora, com certeza, tem alguém fazendo aniversário. Vamos cantar só um pedacinho do parabéns pra pessoa que assistiu o vídeo e depois ficar coisadinha, tá? Um, dois e... Parabéns pra... Nessa data querida... Tá bom, tá bom, tá bom. A pessoa já coisou, já soprou o bolo, já comeu o brigadeiro. Você gosta de brigadeiro, né? Então, tá beleza. Agora, o Carlos vai pedir pra vocês dar os coisas dos vídeos. Você sabe o que que pede, não? Pra fazer... Apertar o negócio. Dá like. E que mais? Que mais? Comenta, comenta. Fala. Comenta no vídeo. Comenta no vídeo. E? E o negócio? Pra ver os vídeos toda hora? Se inscreve. Se inscreve no nosso vídeo. No vídeo do... No canal do... Cocó. O Cocó. O vídeo de hoje tem a participação especial do Cocó. O Cocó não vai vir todo dia, mas de vez em quando ele vai vir no vídeo. Aí vai depender se vocês quiserem escrever no comentário que o Cocó venha pra participar do vídeo. O Cocó volta. Volta, Cocó? Volta. Vai, agora eu vou ali pegar uns milho, fazer um milho a milanesa pra ele. Você gosta de milho a milanesa? Ele gosta de milho a milanesa. Eu não sei o que que é, mas ele gosta e nós vamos fazer milho a milanesa pro Cocó, nosso querido. Tchau, galera. Fala tchau. Tchau. Fala assim, tchau, meu povo galerístico. Tchau, meu povo galerístico. Ô, cara, por que que sua voz é assim? Você tem que falar mais coisado. Nós vamos ter que fazer um treino aqui, tá? Da pororoca. Vou dar tchau também, pororoca. Dá tchau, a pororoca está coisada. Eu vou ter que coisar a minha luva aqui pra desligar, porque meu dedo coisado assim, ó. O dedo assim, ele não pega aqui no negócio pra desligar. Aí não desliga. Vambora então, Carlos? Carlos, não, esqueci. Não pode falar, Carlos, nós estamos entregando a identidade secreta. É Cocó, né? Então, o Cocó é eu e nós vamos embora e depois nós volta outro dia pra falar dos negócios que acontecem. Hoje, dia 22 de junho e já era. Aí vocês deixam no comentário. Fala assim, ó, eu quero que de vez em quando o Cocó vem. Mas você dá mais milho pra ele, porque a voz fica mais coisada. Porque a voz dele tá meio, né? Não tá coisadinha. Andou, ó, pra encerrar, hein? Fala assim. Quando eu crescer, você chama, depois vai tentar me reconhecer. Aí, beleza. Tá vendo, gente? Então, é desse jeito. Vambora então? Chega, né? Tá bom? Vai dar like, vai dar comentário e vai coisar. O Cocó tá com fome. Quem tá com fome? Nós não vamos comer agora o milho, a milha nesa e nós vamos depois. Obrigado pra vocês verem o vídeo e já era. Tchau. Tchau. Tchau.